CAPÍTULO 575 – Baleia do Oceano Sem Fim Tradução, Cabelos do Mal Revisão, Y. Yung K. C., Bru O último suspiro que ele tomou no reino dos sonhos da era antiga agora estava se espalhando por seu corpo. Incrivelmente, essa aura antiga e primitiva era um maravilhoso alimento para o corpo e alma de Jaufeng. Isto O dano recebido no reino do sonho da era antiga pode ser refletido na realidade. Agora até mesmo itens dentro dele podem ser retirados também. Jaufeng ficou chocado e sua mente se abriu mais ainda. Embora o reino dos sonhos da era antiga parecesse extremamente realista, era algo que apenas a consciência de Jaufeng poderia entrar. É, de seu ponto de vista, era apenas um mundo ilusório. No entanto, o resultado foi incrível. Jaufeng percebeu que o reino dos sonhos da era antiga não era apenas um simples e ilusório mundo espiritual. Miau, miau. O pequeno gato ladrão pulou no ombro de Jaufeng e se sentou, absorvendo parte da aura antiga do mundo dos sonhos que vazava de seu dono. Afinal, o corpo de Jaufeng não conseguia absorver toda a aura, então a parte restante foi absorvida pelo pequeno gato ladrão. Miau, miau. O pequeno gato ladrão pareceu ficar extremamente excitado e alegre depois de absorver a aura antiga. Essa aura parece ter melhorado grandemente meu poder da alma. Jaufeng fechou os olhos. Em primeiro lugar, sua linhagem sanguínea parecia ter sido lavada e até mostrando sinais de mutação. Isso geralmente só acontecia quando alguém sofria um avanço qualitativo. Por exemplo, do reino ascensionado ao reino espiritual verdadeiro, o estado de existência mudaria. Minha aptidão física foi melhorada, bem como minha linhagem parece ter alguns sinais de retornar ao antepassado. Jaufeng gentilmente lançou um soco e sentiu que seu corpo estava mais poderoso do que antes. A mudança mais óbvia foi seu poder de linhagem. A aura de seu poder de linhagem se tornou mais antiga e pura, e ainda tinha sinais de retornar ao antepassado. Voo. Jaufeng estimulou seu poder de linhagem e uma camada azul de água, tão profunda como o oceano, o envolveu. Sua energia estava mais pura do que nunca. Uma aura da era antiga. A lança imperador do gelo que está integrada em seu sangue tremeu levemente e o poder antigo do frio do rei do gelo dentro dela começou a despertar. Jaufeng então ouviu uma voz fraca, que ele acreditava ser do espírito da lança dentro da arma de herança de nível terra. Armas nível terra eram itens apenas abaixo da de nível céu, então não era estranho elas possuírem espíritos. A lança imperador do gelo é um fragmento de arma de herança de nível terra, e seu espírito que era um tanto incompleto, parece ter se recuperado e se fortalecido um pouco agora. Jaufeng descobriu que a lança imperador do gelo também absorveu um pouco da aura antiga do reino dos sonhos da era antiga. Tais mudanças deixaram Jaufeng surpreso e muito feliz. Apenas uma pequena porção de aura do reino dos sonhos da era antiga desempenhou um papel tão enorme, qual foi benéfico para si, para o pequeno gato ladrão e, até mesmo, para sua arma nível terra. Três dias depois, os ferimentos de Jaufeng foram curados e ele entrou no reino dos sonhos da era antiga outra vez. Desta vez, ele conseguiu durar por cinco respirações de tempo, onde conseguiu absorver o dobro da aura antiga do que da última vez. Riu. Jaufeng aproveitou o momento e fez seu melhor para absorvê-la completamente. Essa aura foi absorvida pela carne e sangue, reforçando sua aptidão física ainda mais e mostrou sinais de mudar seu próprio estado de ser. Seu poder de linhagem também ficou mais puro. Miau, miau. O pequeno gato ladrão sentou em seu ombro novamente e rapidamente absorveu a aura do reino dos sonhos. Fonte espiritual verdadeiro. Os olhos de Jaufeng se iluminarão, então ele tentou fazer parte da aura do reino dos sonhos da era antiga entrar em sua fonte espiritual verdadeiro. Mais uma vez Jaufeng ficou surpreso. Quando sua fonte espiritual verdadeiro absorveu a aura antiga, a essência do poder do vento e relâmpago de Jaufeng, incluindo o núcleo de poder da destruição roxa do vento e relâmpago, se tornou ainda mais condensados e puros. Naturalmente, essas foram ligeiras melhorias que só podiam ser percebidos caso se concentrasse cuidadosamente. No entanto, Jaufeng ainda ficou muito feliz. Essa aura do reino dos sonhos da era antiga foi extremamente eficaz tanto para sua vida quanto para sua base de cultivo. Assim, Jaufeng entrou no reino dos sonhos uma terceira vez, e a quantidade máxima de tempo que ele durou foi de oito respirações de tempo. Claro, quanto mais tempo ele permanecesse no reino dos sonhos, maiores serão suas lesões. E toda vez que entrava, ele precisava de alguns dias para se recuperar. Após essas três vezes, tanto seu corpo quanto o sangue sofreram grandes melhorias. E ele sentiu que cada centímetro de seu corpo continha imenso poder. Em apenas um mês, seu corpo foi temperado e grandemente fortalecido, estando comparável ao de alguns soberanos. Sua fonte espiritual verdadeiro e seu núcleo de poder da destruição roxa do vento e relâmpago se tornaram ainda mais puros, quase alcançando o ponto de origem. Com essa tendência, poderei avançar para o ápice do Reclorde verdadeiro em breve. Jaufeng estava ansioso para isso. Devido ao fato de seu poderoso poder da alma e seu nível de energia mental já ter atingido o nível de um soberano, uma vez que ele atingisse o ápice do Reclorde verdadeiro, ele poderia avançar para o meio passo do reino núcleo da origem sem quaisquer problemas. Oux Vlup Vlup O navegador dos céus Trovão Azul passou pelo oceano como um peixe. Voam Em um determinado momento, logo à frente, enormes ondas surgiram acompanhadas de uma poderosa aura. Merda! Parece que à frente há uma poderosa besta marinha. Lowlands e Suik estava na sala de controle, enviou notificações uma atrás da outra, alertando toda a tripulação. Jaufeng também foi alertado. A aura à frente dele era maior que da maioria dos soberanos e, a julgar pelo Sol, parecia ser uma enorme criatura. Deixe-me ver. Jaufeng ligeiramente usou o poder proibido de seu poder de linhagem ocular. Sua! Das profundezas do oceano, uma enorme baleia azul cinzenta de vários quilômetros de comprimento apareceu. Essa baleia azul era definitivamente a maior criatura que Jaufeng já havia visto. E apenas as ondas que causava alcançavam um raio de cinco quilômetros, o que era suficiente para inundar cidades. Esta é uma das maiores criaturas marinhas, a baleia do oceano sem fim. Lowlands e Suik exclamou e seu rosto ficou branco ao ver a imagem enviada por Jaufeng. Baleia do oceano sem fim. Então acabou por ser uma das criaturas lendárias. Dizem que em sua fase adulta, seu poder de batalha é, no mínimo, comparável à de um soberano. Toda a tripulação no navio ficaram chocados e rapidamente cooperaram com Lowlands e Sui. Chua! Jaufeng rapidamente selou o poder de seu olho esquerdo, e sua expressão se tornou solene. A baleia do oceano sem fim era gigantesca e sua vitalidade era extremamente tenaz. Mesmo os soberanos não conseguiam lidar com ela. Rápido, contorne-o! Lowlands e Sui e os marinheiros tentaram o seu melhor para controlar o navio e contornar a área. Buon Buon! Criando enormes ondas, a enorme baleia se aproximava rapidamente enquanto emitia baixos gritos maçantes. Em frente à enorme baleia, o navegador dos céus Trovão Azul era apenas um pequeno ponto. Vlu! Chua! Sub as enormes ondas, o navegador dos céus foi jogado de um lado para o outro, mal conseguindo se manter no equilíbrio. Líder de templo esqueleto Já o Feng rugiu. Sim, mestre! Uma camada de névoa cinzenta apareceu e o líder de templo esqueleto surgiu dela, mal conseguindo bloquear as enormes ondas. Essas ondas eram pudarussas o suficiente para matar lords verdadeiros comuns. Felizmente o líder de templo era extremamente resistente e, depois de se fundir com o esporão ósseo maligno de extremo e in, podia até mesmo bloquear os ataques de soberanos do mesmo nível. Forme-se! O líder de templo então acenou a bandeira negra e uma enorme e densa névoa cinzenta começou a se espalhar, estimulando o poder da maldição. Shua! Mais de oitenta cadáveres amaldiçoados aparecerão, formando a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, criando uma névoa flamejante que elevou seu poder a outro nível. Em um piscar de olhos. Ush! 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 A névoa de poder da maldição se transformou em inúmeros dragões-serpentes de névoa de centenas de metros de comprimento que se lançavam contra a baleia do oceano sem fim. S-S-S-S Mesmo algo tão enorme e forte como a baleia do oceano sem fim teve sua força vital consumida ao ser corroída pelo poder da maldição da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. Uum! A baleia rugia e se sacudia, fazendo o oceano se agitar. Que poderosa vitalidade! Mesmo soberanos no pequeno núcleo da origem não conseguiriam durar nem dez respirações de tempo contra a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, sem se transformar em poças de sangue. Já o Feng ficou chocado. A baleia do oceano sem fim era uma enorme criatura marinha que tinha uma força vital não se sabe quantas vezes maior que a de soberanos do mesmo nível. Em termos de poder de batalha, mesmo vários soberanos comuns definitivamente não seriam pareus para ela. O líder de templo esqueleto usou a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados para principalmente proteger o navio enquanto lutava contra a enorme baleia. No início, o líder de templo não tinha nenhuma vantagem, mas com o passar do tempo, a baleia do oceano sem fim continuou a ser corroída e sua essência de sangue ser absorvida pela grande matriz. Uma hora depois, a enorme baleia já estava severamente fraca, não podendo mais lutar contra o líder de templo esqueleto. GGG Comer esse grande pedaço aqui é muito melhor do que devorar e absorver a essência da alma de vários soberanos. O líder de templo acenava a bandeira negra. Neste momento, linhas de sangue começaram a vazar do enorme corpo da baleia, deixando-a só a pele e osso, era um estado miseravelmente mortal. Muitos dos presentes não puderam deixar de se arrepiar todo vendo tal cena. O poder da maldição da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados já atingiu um nível tão aterrorizante. O plano do exército de cem cadáveres já atingiu oitenta e dois por cento ponto. Jaufeng assentiu discretamente. Chua! Bum bum! Neste exato momento, rugidos e enormes estrondos soaram um após o outro. O O óleo espiritual de Deus de Jaufeng se contraiu ligeiramente. Merda! O líder de templo esqueleto sentiu uma enorme onda de horas, nenhuma delas mais fraca do que a baleia à sua frente. 1, 2, 3 Em pouco tempo, o líder de templo sentiu quase dez baleias do oceano sem fim, e o número continuava a aumentar, fazendo-o assaltar de susto. Era preciso saber que o poder de batalha de cada baleia do oceano sem fim era comparável ao estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem, e eles eram extremamente difíceis de matar. Retirada! Temo que nos deparamos com uma horda delas. Já Jaufeng não pode deixar de ficar sem palavras. O líder de templo esqueleto não se atreveu a continuar a lutar e imediatamente guardou a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados e entrou no navio. Ux! Chua! Chua! O navegador dos céus Trovão Azul se lançou em velocidade máxima, chegando ao Mar de Névoa e se afastando do oceano sem fim. Enquanto deixarmos o oceano sem fim, estaremos a salvo. Já Jaufeng e companhia entenderam isso. O oceano era o território das baleias do oceano sem fim e, no Mar de Névoa era onde o navegador dos céus Trovão Azul podia viajar mais rápido. Bã! O navegador dos céus se agitou de um lado para o outro ao ser submetido a várias e pudarussas rodadas de ataques. Mais de uma dúzia de enormes vultos se aproximaram do minúsculo navio. Sou! Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o navegador dos céus Trovão Azul entrou de vez no mar enevoado, aumentando sua velocidade e escapando das bucas de várias baleias. O navegador dos céus Trovão Azul entrou de vez no mar enevoado, aumentando sua velocidade e escapando das baleias. O navegador dos céus Trovão Azul entrou de vez no mar enevoado, aumentando sua velocidade e escapando das baleias.